Música O negócio é Megazum! Não adianta você correr pro outro lado, é Megazum! Cachaça é outro! Eu só tomo cachaça... Como é o meu nome? Megazum! Caipirinha! E aí galera do Megazum, beleza? Meu nome é Samuca Gomes, e olha só! Estamos aqui na Sextaneja Universitária do Correio Caldo de Clube Botando pra quebrar! Muitas mulheres bonitas! Meu Deus, que coisa boa! Hoje eu tô aqui nem a melancia quente! Hoje eu vou fazer muita gente no Aça Mal! Então se liga no que vem por aí! Banda a vinheta, porque agora é nóis papai! Vem comigo! Música Bora beijo! Você já beijou? Você tá aonde? Você tá aonde? Aonde que você tá? Jolinha Castruz! Jolinha Castruz! Uhuuu! Rominha Schmidt, Rominha Capixaba como é? Rominha Schmidt ou Rominha Capixaba? Rominha Schmidt, né? Não era Capixaba? Eu sou Capixaba, claro, pô! Mas o do Matisse que era Capixaba não? Era! Mas eu tava lá na empresa do Teófilo, aí ele pediu pra mudar pra Schmidt! Rominha Schmidt é a marca que é sucesso! Você é parente do Tadeu Schmidt? Oscar Schmidt? Tudo primo! Rapaz, só tem famoso! Artista é artista mesmo! Como é que tá papai? Garganta de aço! Garganta de aço! Hoje ele tá cantando em Pedro Canário! Filho de garganta de aço! É gargantinho de aço ou gargantinho de alumínio? Rapaz, eu sou de bronze! De ferro! De ferro é só você! TV Megazum! Roda a vinheta que é sucesso, hein! Não é sucesso, mas vou... Ai, cara! Por que com a dupla João Paulo e Zé Arthur que se estaneja? Como é que tá aí galera? O que vai rolar de bom pra galera? Só música top! Safadão! A galera curte! Só essas músicas bacanas que todo mundo vai agitar ali na frente! Você na balada assim, vocês arrastam muitas fãs não? Rapaz, o cara da mulherada é ele! O único bicho que sou de verdade é ele! Eu tô aqui só pra acompanhar! Mas a gente tenta arrastar o máximo de gente possível, com certeza! Ele também é um cara de bom moço ou só engana as mulheradas? Rapaz, você é um enganador danado! Isso não vale nada! Não vale... Olha a mulherada! Presta atenção! João Paulo, não vale nada! Se liga no Arthur! O mestre do kit ilusão? O rei do kit ilusão! O sertanejo universitário aqui com o João... Peraí de novo, esqueci seu nome? Arthur! João Paulo, João Pedro e Arthur, né? João Paulo e Arthur! João Paulo e Arthur! Isso aí sertaneja aqui com o João Paulo... João Paulo, né? João Paulo... Tô esquecendo velho! Esse é o nome do programa de vocês também, tá? Vários não! Eu vou errar o nome do programa também! Eu vou errar o nome do programa também! Ou você acerta ou você esconde agora! Essa aí sertaneja com o João Paulo e o Arthur botando pra quebrar! Valeu! João Paulo e Arthur! João Paulo e Arthur! João Paulo e Arthur! Young & Arthur! The Escola da Gaia? Atropellado no Dorn! O silencio só se responder! Botou, ela botou! Botar a gente sempre coloca! Mas chifre é bom, né? Botar! Loiras morenas ou loiras morenas? Garantizante, você não tem? Estou aqui com ele, o cara que mais entende de saúde em Nova Venécia. Alessandro Aguileiro. Alessandro, é difícil eu ver você nas baladinhas. Por que? Trabalhando demais? É muito contatinho? Ou porque é um cara caseiro? Porque trabalha muito, né? Todos no final de semana tem festa? Todos, todos. Isso é bom. Quando a gente quer sair pelo menos tem opção, ainda bem. E hoje você deu azar. Sempre Dani... Dani tá comigo. E hoje sempre... Não encontrou Dani? Não tinha que ir pra alguém me entrevistar, uma mulher. Vem você, barbado, né? Eu imaginei que você se sentiria melhor com uma mulher te entrevistando. Mas não vai tu mesmo, né? Tem que aceitar, né? O que temos pra hoje? Não dança forró? Nada, não dança nada. Paulistano, né, cara? Quem quiser ensinar, nós estamos aí. Mas hoje tá pronto pra qualquer negócio? Tá claro. Coladinho, né? Rosto no rosto. É bom, né? Não conta nada, não. É bom também. Faz bem, faz bem. O que eu quero te saber da sua vida? Como é que você vem na balada com o braço quebrado? Braço quebrado? É. O que eu faço com o braço quebrado e você não faz com um braço só? Com dois braços eu faço, né? É, depende de você, né? Mas aí, o que aconteceu com esse braço aí? Se quebrou a asinha com quem? Perdi o movimento do braço tem... Seis... 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 Seis anos. Brincadeira não, velho. Vamos brincar com coisa séria, não. Brincadeira não, velho. Já que nós já brincamos com coisa séria... É verdade mesmo. Você consegue pegar muita mulher assim? O negócio é... Como é que você faz pra pegar as mulheres assim e dar uns tapinhas? Não tem nem como, né? Ah... Esquerda ou direita, o que manda é o... Não, mas eu duvido que você consegue segurar o cabelo com uma mão e bater na outra... Com a outra. Aí não vai não, né? Minha mão não tem nada a ver com o... Na verdade. Então vai você ou puxa o cabelo ou bate na bunda, né? Um ou outro, depois que... Eu gosto, tá? E como é que você faz pra dançar forró com as meninas? Dança forró, rapaz? Dança não? O negócio é... Mas como é que você conquista elas? Fala pra mim. Não, eu quero saber como é que você conquista elas. Assim, ó. Tem uma novinha te assistindo. Eu quero saber como é que você chegaria nela. Uma coisa que você não tem, eu tenho. Ok. Eu tenho uma nota de 100 em você. Vocês gostam de dinheiro? Rapaz, hoje em dia não é preconceito. Não é preconceito. Elas gostam de dinheiro. O que eu tenho, eu tenho certeza que você não tem aí. Quanto você tem aí? Tem 450 reais e você? Sinceridade. Sinceridade? 25 mais um cartão de débito ou com 100 reais? Eu sou pobre, pô. Você tem quanto? Tô com 25 reais no bolso. Ele tem 25 reais. Eu tenho 450 reais no meu bolso aqui, ó. Quem vai pegar a mulher hoje? Eu ou você? Você. Não, por quê? Quem tem 400 reais no bolso é eu ou você? É papo. Você conhece um tal de Maurício? Rapaz, conheci aquele cara ali, ó. É um de verde aqui. Bom, eu vou botar a foto dele aqui, ó. Pegar no Facebook dele. Maurício, né? Maurício de quê? Maurício Carnielli. Rapaz, você viu o último vídeo que ele apareceu? Não, né? Rapaz, ainda não. Pegando uma morena, rapaz. Rapaz, quem era? Só que eu não posso contar que agora tá namorando e tal. Mas ele pegou, beijou gostoso. Fiquei com inveja. Rapaz, eu vou ver esse vídeo, bicho. É só pegação, beijação. Olha o que que é isso. Jesus amado! Velho, velho, eu sou seu fã, cara. Ele tá nem sabendo onde ele tá. Qual que é o seu nome? Oi? Qual que é o seu nome? Maurício. Ele lembrou o nome dele. Meu sonho é fazer igual você, bicho. Rapaz, ele não sabe onde é que ele tá. Ele não sabia nem aonde que ele tava. Rapaz, eu acho que nem hoje ele sabe, hein? Nem hoje, né? Eu acho que... Olha o estado do menino. Ele tá com vergonha. Mas tá ali de baixo, atrás das câmeras ali, né? Mas você também é assim quando bebe, esquece? Não. Eu bebo com moderação, né? Certinho pra ficar tranquilo só. Mas não corre o risco daquele negócio acontecer, né? De bêbado não tem dono. Não, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Tem amigo meu que é viado que quando bebe, pega a mulher. Você quando bebe, já aconteceu de ratear? Rapaz, um... Então silêncio e entrega. O que, o que? O que é isso? Eu gosto de mulher, claro. Vamos fazer de conta que vai ter o Tinder humano. Chega assim, essa eu quero, essa eu não quero, né? Rapaz, mais ou menos, mais ou menos. Quando o cara vem numa festa de sertanejo com bonézinho, a barreta pra frente. Quer dizer que o cara é o que? É a fanqueira que tá num ambiente errado ou tanto fez, tanto faz? Tanto fez, tanto faz. O cara é social, velho. Não é mulher de bandido, não, né? Não. Quando você vai nas festas pegar a mulher, você pega com esse rosto ou com outro? Cara, ultimamente eu tô casado, então... Tá casado? Tô casado. Cadê ela? Tá em casa. Por que ela tá em casa? Por que tá em casa, velho. Bota aquela vinheta famosa aí. Bota o boi aí, bota o boi aí. Deixa você vir assim? Deixar, não deixa não, né? Mas fica com o pé atrás. É. Então você tá aqui contra a vontade dela? Infelizmente. Mas você é um cara fiel, né? Sou. Deus tá vendo. Mais uma vez, Sandro Dense, você não perde uma. É claro, você é o cara dos ingressos. O cara que tem a chave. É, tá bom demais, né? Vai em bastante gente. Vai beijar na boca, vai dançar forró, bemer. Como é que vai ser? Pra quem bebe, vai dar pt. Agora o cara que não bebe, não fuma, não usa droga igual eu. Sem nada, né? Só Guaraná. Só Guaraná. Você não bebe, nem fuma e nem foge da raia. É isso. Não foge da raia, né? Eu tava com saudade de você, velho. Sério. Você é minha ruiva, personal entrevistador, ruiva, favorita. Mentiroso. Eu tenho outras ruivas que eu conheço, mas você é a que eu mais gosto. Seus olhos são maravilhosos. Que bom. Seus olhos é verdes mesmo, né? É olho verde. É. Ainda bem que você é bonita, porque senão ia ser igual aquele feriado que tá no domingo. Ainda bem que você é bonita e ruiva e olho verde. Você é um caso raro. Mequira. Sua mãe não te vende, não? Não, não, não. Não? Seu pai te vende? Você não me engana. Porque toda vez que eu te vejo no final da festa, seu batom tá borrado. Mentira. Verdade. Mentira. Teve um dia que fui eu que morrei. Tô aqui com ele Billy Dark, o cara do sertanejo do forrozão, né, velho? Poxa, o negócio tá bacana. Agora Billy Dark por quê? O Dark é porque você é das trevas, não? Não, Dark das trevas é com K, o M é com C. Ah, tá. É, não, das trevas não. Tem que entender. Dá luz, dá luz. Dá luz, dá luz. Graças a Deus. Mas você toca o terror? Não, terror eu boto. Quem me conhece sabe que eu boto terror. Eu acho que você é mais perigoso que o estado islâmico, tô ligado. Fala os treinando, moço, minha mulher vai ver esse negócio aí. Você tem mulher? Aqui, moço. Ela tem coragem? Olha eu aqui com a mãozinha aqui, ó. Meu Deus, dourado, velho. Como é que ela teve coragem, doido? Rapaz, eu também não sei. Deve ser o cabelo. Só pode. Os olhos dourados, tem o olho amarelo, né, velho? Amarelo. Não, não é não. É de verdade? É de verdade. Você parece que é o Billy Dark melhorado do cabelo, né? Porque ou ele tem o olho amarelo, mas você não tem o olho amarelo, né? Tem, não. Meu olho é castanha, né? É amarelo igual dele. Mas pelo menos o cabelo é mais arrumadinho, né? É, meu cabelo tá melhor que o dele, né? Vocês combinaram, louro assim, mano? Não. O dele é mais louro, o meu é mais esluído. Só dá uma enxavada, né? Pra ficar mais bonito, né? É. Se os dois fossem solteiros, possibilidade. Chegar na balada, vamos competir. Quem vai pegar mais mulher? Quem ganharia essa disputa? Rapaz, ia ficar meia-mei, hein? Meia-mei? Se fosse solteiro, ia ficar meia-mei. Como assim? Você zero, ele zero? Não, nós íamos passar um rolo geral. Catarrafa, né? Ô, bonito. Catarrafa, ia buscar um monte aí. Show de bola. Aqui é uma casa boa de entretenimento. Mas, confesso pra você que hoje eu gostaria de estar numa outra casa de entretenimento. Sério, eu também, velho. É? Eu queria estar na casa da minha mulher agora. Eu queria estar na casa das primas. Estou aqui com eles, os galãs da balada. Pera aí só um minuto. Me dá um sorriso aí. Ai, 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 ui, meu irmão. Bicho, velho. Você é galã demais, cara. Quero pegar loura tudo, porra. Loura. Loura? E se aparecer morena? Quero não, hoje eu quero só a loura. Eu sou um pegador, porra. Me ensina aí como é que faz, cara. Tem que ter um 71 bom. Falou que a mulher quer ouvir. É? O que a mulher quer ouvir, normalmente? Um cara que ilude ela, porra. Tem que jogar o kit, né? É. Um cara que ilude ela. Tem que iludir ela, meu irmão. Iludir. Iludição. Falar que ama o c**** todo e ama a c****, mano. Vocês entendem, vocês entendem. Valeu. Tô tomando aquela loura lá, porra. Qual loura? Aquela loura ali. Vai lá entrevistar ela, ó. Aquela loura e aquela morena ali. Vai lá. Tô vendo, tô vendo. Falou que tá apaixonado por você. Tem um olho ali. Tem um sorriso lindo, tá com o olho castanho. Ai, eu acho que eu já sei até quem é. É mesmo? Já rolou um treino, já? Não, nem rola. Nem rola, né? Não. Se jogar a bola na ladeira, ela não rola. Aí não tem chance, não. É perigoso dela voltar, né? É, ué. Esse agora vai dele, não vai ser nunca, né? Nunca. Inclusive vai voltar um pouco pra trás. Com certeza. Uma loura seletiva. Ué. Essa loura aqui eu vou casar, meu irmão. Eu, hein? Sai fora. É um grude. É um grude. Ele é um grude? Não, eu pergunto. Ele falou que é pegador pra caramba. Eu falei, como é que ele faz? Aí ele falou, não, é só falar o que elas querem ouvir. Eu falei, o que elas querem ouvir? Ele falou, tem que jogar kit ilusão, falar que ama. Com você cola isso? Eu, hein? Sai fora. Se o cara falasse, eu te amo. Não cola. O que as mulheres querem ouvir? Ah, eu te amo, né? Então eu te amo. Eu também te amo. Eu acho que nós furamos o olho dele. Com certeza, né? Se lascou. É, se lascou. Estou aqui com eles, a dupla Evandro e Ranieri. Vamos botar pra gerar aqui nessa estandeja. Olha só, falaram que vocês mandam bem pra caramba. Falaram assim, não. Tem quem não chora os caras, porque os caras mandam bem. No Espírito Santo não tem dupla melhor. É verdade ou o pessoal tava puxando o saco mesmo? Rapaz, o pessoal tá puxando o saco do cassino. Não, é verdade. Graças a Deus a gente tá sendo banquinhos pelo povo capixaba. Também tem muitos anos de estrada, né? Músicas próprias e músicas de sucesso aí. A gente é um programa que também trabalha muito com brincadeira e tal. A gente gosta muito de humor. E é uma pergunta que eu vou fazer agora. É o seguinte. Tô vendo que vocês tem um carequinho e tal. É dos carecas que elas gostam mais? É dos carecas que elas gostam? Rapaz, não sei. Eu penso da seguinte forma. Puxar pelos cabelos elas não vão. Então elas tem que pegar em outro lugar. Tem que arranhar, né? Tem que arranhar, né? Quanto mais carecas elas gostam mais, você sabe disso. Rapaz, mulher é bom de qualquer jeito. Se Deus fez coisa melhor que mulher, guardou só pra ele. Parabéns a todas as mulheres. Amamos vocês. Nossa. Você não gosta de falar não? Não, não gosto não. Melhor deixa na segunda voz. É o mal da segunda voz? Não, mal. Não é marrone também não. Não é marrone não, né? Não, o pessoal fala que segunda voz o microfone é desligado, né? Não, não é assim não. Mas é importante segunda voz, né? Muito importante. É, não, mas vocês são solteiros? Eu sou, graças ao meu bom Deus. Não, sou solteiro lá, se casado. Mas na época, tem muito tempo de carreira já, né? De carreira, 27 anos. No começo, imagina, vocês eram todos solteiros. Quem pegava mais mulher? Você ou... Rapaz, na realidade, a gente não pegava muito mulher. Elas que pegavam não, a gente era mais novinho. Era muito mais fácil, a gente tinha cabelo, era... Mas você pegava a primeira e ele pegava a segunda? Ou os dois juntos, tanto faz. Ou os dois juntos, né? É, duplo é assim mesmo. Duplo é assim mesmo, né? É, porque eles perguntam assim, pra esposa dele. Você é casado com o Evandro Ranieri? Ah, é verdade. Não, você é filho de Evandro Ranieri? Você é, não, eles falam pra minha filha. Você que é filho de Evandro Ranieri? Você tá pegando Evandro Ranieri? A gente tem sociedade em tudo aí. Vida de casada é bom, só não é melhor que a de solteiro. É verdade, solteiro é bem melhor. Agora com ela, a lindíssima Fernanda Pádua. Vou fazer participação aqui hoje, veio de Linhares, veio de longe, hein? O negócio, o pessoal gosta de você, hein? Ai, que bom, né? E tô muito empolgada. O povo lá tá muito animado lá fora. Você é da nova geração, então das mulheres que cantam sertanejo? É, na verdade a gente canta um pouquinho de cada, né? Tipo uma banda baile. É, eu faço sertanejo, funk, axé. Você também dança funk no palco? A gente tenta. Gostei de você, gostei de você. Casada, namorada, solteira? Que acabei de casar. O dó. É ciumento? Meu marido? Se fosse eu fosse ele, eu também seria. Linda, maravilhosa, canta bem e ainda faz ciúme no marido. Vamos curtir o Fernando Apado aqui na sertaneja. Qual o nome do som? Silverson? Silverson. O pancadão é pesado aqui? O pancadão é pesado. Festa, casamento, aniversário. Mas vocês tomam uma de vez em quando aqui? Só quando pode. Isso aí, né? Já aconteceu de chegar numa festa e não tá tudo errado? Já. E teve festa? Teve ainda, mas trabalhamos igual um desgramado, mas teve festa. E esse é o seu parceiro aí? A barbicha dele aí? Isso é um viado. Isso pega mulher? Isso pega homem só. Tem cara de terrorista? Homem bomba, homem bomba. Tem cara de terrorista, velho? Cara, isso é só o que os outros falam mesmo. Não é terrorista, não. Mas você toca o terror, não? De vez em quando. De vez em quando, né? Só nos sábados e domingos e nos feriados. E nos feriados, né? E dia de feira, né? Também. É, Torê. Você tá gostando do rock? Tô. Bem animado. Já pegou várias novinhas? Pode falar pra gente. Ainda não, mas pretendo. Aí ó, menina solteira. Você tá solteiro? Não, tô namorando. Mentira. Tô. Uai. É, eu ir pra festa é pra curtir. Oh, meu Deus! Menino, não pode fazer essas coisas. Isso é feio. Sua namorada vai ver isso, sabia? Feio é a mulher que não sabia. Sua namorada vai ver isso, sabia? Não tem problema, não. Isso é muito legal, sabia? Que bom. Então, estamos aqui com o Romia Schmidt, meu parente, né? Super iguais. E aí? Quantas vezes você já veio aqui em Nova Enésia tocar? Olha, eu sou de São Gabriel, né? Eu sempre venho aqui em Nova Enésia. Graças a Deus o pessoal aqui de Nova Enésia sempre aceitou meu trabalho, né? Aqui na Sextaneja, com o Romos, na Império, com o Zito, né? E vários amigos. Esse povo aqui em São Gabriel é massa demais. E a gente tem que aceitar tudo que vem. Tem uns doidos desses aí. E você gosta da cidade? Nova Enésia é minha segunda casa, te falar a verdade. Não, e tipo assim, a gente tava assistindo o seu show e realmente é muito bom, cara. Inclusive meu fã clube é aqui de Nova Enésia. Obrigado a todas as meninas que vem acompanhando meus trabalhos aí. É mesmo, é? Qual o nome lá o fã clube? Fala aí pra nós. As Chimitinhas, né? Aí gente, segue lá, tá? As Chimitinhas. Você que é Chimitinha, você pode entrar lá no fã clube também. Homem é Chimit, gente. Obrigada. Apoio aí, tudo bem, gente? Tô aqui com meu colega. E aí, tá achando que ia dar festa? Quem são essas meninas aí atrás de você? Ó, uma é namorada do meu colega, mas o cara não quer assumir. E a outra tá solteira, ó. Quem quiser, ó. Amanda, 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 Amanda. Amanda, 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 Amanda. Aqui não, mentira. Amanda, 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 Amanda. Amiga, solteira, amiga, parceira. Você veio com quem? Rapaz, eu vim de carona. Não sei como que eu vou voltar embora, velho. Não, voltar é o de menos. Voltar se descer rodando ali, ó. O lado dele já vai. Por que que essa boca tá vermelha? Oi? Conte-nos mais sobre essa boca vermelha aí. Aqui tá beijando várias meninas aqui, não tem? Ficar com outros meninos de outras cidades que não é sempre que vêm pra cá, não tem? É. Então a sertaneja VIP tá top pra você? A sertaneja tá top pra todo mundo. Isso aí! Estamos aqui com o Leonardo Cassaro, diretamente de Colatina, né não, meu amigo? Fala aí o que você tá achando aqui do rock. Essa festa tá muito boa. As bandas ótimas. São João Paulo e Zé Arthur bombou. E agora essa banda aí tá destruindo. E eu vou meter aqui, ó. Voadora! Sarrada no ar! Sarrada no ar! Vai lá, vai lá então, vai! A sarrada, pô! Você tá bem? Tranquilo. Favorável? Favorável. Favorável? Favorável. Mentira. Sério? Você tava onde? Na fazenda. Cheguei agora na fazenda. Fazenda? Fazenda o que? Fazenda na fazenda. A hora dessa? Até agora. Você bebeu? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais pra mais, né? Eu tomei uma... Eu tomei uma água mineral. Água mineral? Só. Batizada. É, tchau, obrigado. Tchau. Eu acho que eu sou do Mega Azul, um peão, né? Não, você é famoso, tá ligado? Um cowboy, né? O pessoal... Estradeiro, né? É. O homem que vem lá do Goiá, lá do... Na Goiá, lá da Goiá, lá da Goiá, né moço? Peão. Você tá ligado que você é da audiência, né, velho? Graças a Deus. O pessoal tá gerando muita foto com você? Demais. Demais? E as mulheres? Graças a Deus. Eu vi que você arrumou uma namoradinha. Não, aquela coisa é fora. Tá muito bravo, velho. Potoforia, brava, brava. Tá muito brava, vai... Vai, brava, tchau. Vê pra eu dasho. Peço pra Dan aí que que 11, que 11 looked like. A Dan! A Dan! Tchau, obrigado. Ei! Amor da minha vida. Hoje, você tá ruim, não tá, velho? Eu sempre quis te entrevistar, porque os caras da rádio te entrevistaram. Eu sei que você, em breve, vai estar lançando um canal que vai ser sucesso, porque você é polêmico. Eu? Você é polêmico. Não, cara. Seu canal passa na... TV Notícia. TV Notícia, né? É, isso aí. Deixa eu mandar um reloj pra galera. Manda um reloj. Hello. Vamos conhecer o canal. Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves. E o Baphos TV, você é fã? Quem? Baphos TV, você é fã? Nunca ouvi falar. Porra, sacanagem, velho. Fala comigo, Jojo. Jojo? É Dodô. Dodô? Dodô? Não. Olha os cabelos lindos dela, que mato. Vem cá, Dodô. Vem cá, Dodô. Essa parte não vai colocar, não. Esse daí, ó. O Dodô tem um cabelo bacana, que dá pra dar uma volta, ó. Ai. Isso é bem bacana. É isso aí, galera. É o som do Evandro Ranieri. A gente se ama no programa de hoje aqui na TV Megazul. E também pela TV Notícia. E Daniel tá aqui, Daniel. E as mulheres? E aquela gostosa que você tava? Que gostosa. Não tinha gostosa. Não tinha. Filmou não, porque não tem? Tem não, né? Olha só. Se a galera querer assistir a TV Megazul e toda a programação pela internet, qual que é o site? A TV Megazul você pode assistir pelo canal 31 da Super TV, da TV Notícia, pelo portal www.redenoticias.com, pelo canal do YouTube TV Megazul e... Pelo Facebook da TV Notícia. Pelo Facebook da TV Notícia. Valeu. Se você gostou, dá o like nesse vídeo. Aê. Se inscreve no canal. Se inscreve. Fechou. Fechou. Manda um beijo pra Dani Lima. Dani. Valeu, galera. Encerrando com o Daniel, diretor da TV Notícia. Valeu. Valeu. Manda um beijo pra Dani Lima.